Neymar JR Achava que tinha ido ao caldeirão do OUPC apenas para surpreender dois fãs, mas não esperava que seria o protagonista do visitando o passado deste sábado, 9-6. O craque da seleção brasileira e do PSG voltou no tempo e relembrou casa da sua avó. É claro que a emoção tomou conta do jogador, que ainda recebeu sua família, amigos e a namorada, a atriz Bruna Marquezine. Nossa! Esse é o quarto que a gente ficava, nós quatro, ele, a irmã e os pais. Foi onde tudo começou para mim, praticamente, contou o ídolo do fute.